Oi meninas e meninos, tudo bom com vocês? É o seguinte, o vídeo que eu vim fazer hoje é porque algumas meninas, duas meninas me mandaram mensagem na minha página no Facebook me fazendo algumas perguntas porque eu fiz um vídeo mostrando minha casa nova que eu tinha mudado, que eu estava morando em outra casa tinha saído da casa dos meus pais e algumas meninas, duas meninas no caso me mandaram algumas mensagens e eu resolvi responder é o seguinte, a primeira pergunta que elas me fizeram foi qual foi o motivo de eu ter saído de casa? se foi porque eu briguei com os meus pais e eu tive que sair de casa? é o seguinte, não foi por causa de briga que eu saí de casa é o seguinte meninas, é assim porque assim, quando você mora com os pais, é casada e mora com os pais aí você tem uma filhinha, você quer ter seu espaço, seu lugarzinho, entendeu? e assim, minha menininha já está com um aninho e ela quer correr, quer brincar, quer o espaço dela então a gente resolveu mudar porque a gente também tem que ter a vida nossa, entendeu? a gente também tem que formar a nossa família então foi por isso, não foi por briga nenhuma porque a gente achou que já estava na hora mesmo da gente ter o cantinho nosso ou melhor, já tinha passado da hora, né gente? e a outra pergunta foi por que que eu e o meu esposo não está trabalhando? nós não estamos trabalhando é o seguinte meninas, a gente não está trabalhando bom, no caso eu estou, né? porque eu sou cabeleleira mas o meu esposo, no caso do meu esposo ele não está trabalhando porque é muito difícil de arrumar emprego no momento ele está fazendo bico bico que eu falo assim ele está mexendo com construção, sabe? levantando o muro, essas coisas por enquanto até a gente conseguiu o emprego, sabe? e eu sobre o emprego, gente eu acho que para mim já está ótimo no salão, agora eu tenho que trabalhar bastante para mim estar podendo montar um salão, né? bem legal, bem da hora, bem aconchegante porque não adianta você só ter um trabalho bom você trabalhar bem e não ter um salão aconchegante, né gente? e a outra pergunta foi a menina me perguntou por que que a gente alugou esta casa no estado que ela estava é o seguinte a gente alugou esta casa, gente e foi justamente por causa do preço da casa porque, olha a moto passando, mas tudo bem então, gente, a gente alugou esta casa justamente por causa do preço o preço estava bem em conta, sabe? e assim, a gente não ia conseguir outra casa por esse preço aí é o seguinte a gente veio para cá mesmo porque, justamente por causa do preço e porque a gente meu esposo está desempregado então a gente não ia conseguir pagar uma casa melhor e mais cara, então, no caso mas assim, gente aqui está legal está dando para morar eu até estou gostando agora no começo eu não estava gostando muito, gente porque a casa estava muito, muito suja as paredes estavam muito sujas mesmo eu até mostrei um vídeo para vocês mostrei também o meu esposo já mexendo lá e é... tipo assim, gente sabe? eu agora estou bem adaptada aqui já já estou gostando já estou gostando muito mesmo e é isso, meninas essa foi alguma das perguntas suas e obrigada por perguntar eu respondi e... um beijo para vocês e fiquem com Deus E isso aí então